Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Eu não estou aqui nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E você também não está aqui nesse mundo para viver de acordo com as minhas. Você é você e eu sou eu. Se nos encontrarmos, se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Senão não há nada a fazer.